Oiê gente linda, tudo bem por aí? Eu coloquei uma pesquisa lá na guia comunidade, aliás é uma guia que você pode participar sobre qual penteado que vocês gostariam de aprender e o mais votado foi o semipreso. Então eu estou trazendo para vocês esta ideia assim de semipreso. Com o cabelo aqui embaixo você pode cachear ou deixar ele só um do lado e são mechas transpassadas aqui. Eu coloquei um lacinho para ficar mais bonitinho, mas ele fica assim ó, todo transpassado, ok? Aqui na frente eu fiz todo o preso, você pode deixar a franjinha, tá vendo que eu deixei só uns fiozinhos assim para fazer umas ondinhas, mas você pode puxar mais, se você puxar um ou dois dedinhos aqui na frente a franja fica mais solta, pode ser também. Fica ao gosto seu ou da cliente, tá bom? Não sai daí não, eu volto já já. Repartição de orelha a orelha, você marca primeiro, depois você faz o zigue-zague, ó. Você trouxe aqui de orelha a orelha. Aí você faz um zigue-zague para não ficar aquela divisão tão marcada. Disfarça mais a divisão. Do outro lado a mesma coisa. Nós vamos fazer um penteado limpo, assim sem marcação, liso, tá? E aqui atrás nós vamos pegar, ó, alto da orelha, medir quatro dedos. A partir desse quarto dedo nós vamos puxar uma meia-lua e dos dois lados a mesma coisa. Aqui atrás, se você quiser desfiar para deixar esse topete bem alto, sem problemas. Eu vou apenas fazer uma torção no meio e levantar um pouquinho. Essa torção eu vou prender com grampos número 7, que são os maiores. Colocando o grampinho em cruz para dar mais firmeza. Agora, a lateral eu vou tirar uma faixa na vertical. Também vou fazer o zigue-zague e vou pentear esta mecha numa diagonal para baixo. Lembrando de passar uma serinha ou um creme modelador para diminuir o frizz. Penteia, spray de brilho. Gente, pentear é muito importante. Não importa se são 30 mil vezes. Tem que pentear as mechas bem penteadas. Trouxe esta mecha aqui para este outro lado. Vou segurar assim em forma de pinça. Torcer o grampinho número 5. Se eu sentir que precisa de mais um grampinho, eu vou colocar. Jogo o spray de fixação na direção do fio. Para acertar alguma coisinha que esteja fora. Vamos trabalhar agora o outro lado. Também tirar uma mecha na vertical. Fazer o zigue-zague. Passar a serinha. Pentear. Tudo isso já direcionando numa diagonal para baixo. Spray de brilho. Pentear 30 mil vezes. E levar essa mecha para o lado oposto. Onde eu vou prender. Dando uma torcidinha. Também como no outro lado. Levanta um pouquinho aqui a mecha anterior. Torce embaixo dela. Prende. Sentiu que precisa de mais um grampinho? Não tem problema. É só colocar. Prende. E agora você vem trazendo esta mecha de volta no lugar com cuidado. Da mesma forma que do outro lado o spray forte. De novo. Eu vou tirar a mecha aqui na vertical. Zigue-zague. A serinha penteia 100 mil vezes. Spray de gloss. Spray de brilho ou gloss. Penteia 100 mil vezes. E novamente direcionar esta mecha numa diagonal para baixo. E vamos prender no lado oposto. Agora uma dica. Se você não tem facilidade em fazer esta voltinha para prender o grampo. Você pode colocar o grampinho com a parte lisa para cima. Pegando a mecha toda. Você vai virar a mecha de cabelo. Segura em cima do grampo. Junto com a mecha. Segura tudo. E você vira até a parte de cima. Até a parte ondulada vir para cima. Aqui você levanta. Ó. E vamos prender. Mais uma mecha. Peguei o lado de cá. Reparti na vertical. Fiz o zigue-zague. E agora eu vou pentear. Passar o... A serinha. Pentear. Passar o spray de gloss. O spray de brilho. Eu sempre falo errado. E pentear. Ajeitamos tudo direitinho. Grampinhos aparecendo. Vamos esconder. Fios sobrando. Passar o spray. E a última parte. Que é a franja. Que é a parte da frente. Que você pode deixar solta. Ou deixar uns fiozinhos soltos. O que você preferir. O que a sua cliente preferir. Eu vou deixar só uns fios. E vou prender também lá atrás. Vamos lá. Música 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 E chegou uma hora que eu adoro, é a hora do beijo. Um beijo para a Flor Santos, ela é de Fortaleza, no Ceará. Flor, linda a Florzinha, muito obrigada pela participação, tá? Um beijo enorme para você. Outro beijo vai para a Maria de Fátima Costa, ela é de Boa Esperança, em Minas Gerais. Muito obrigada também pela participação. Bom, Boa Esperança fica no sul de Minas? Eu acho que eu já fui para lá, hein? Não sei não, fica ali perto de Alfenas, eu já fui em Campos Gerais. E agora, a Edneide Fontes e a modelo dela, Joyce Marinho. Elas são de Ipiranga, no Piauí. Estou colocando aqui a trança que ela fez na modelo dela, Joyce. Edneide, muito obrigada, seu penteado ficou lindo, não ficou, gente? Se você também quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui nos comentários a cidade em que você mora e o seu nome completo. Para mandar foto, entre lá no nosso grupo, Tranças e Penteados Grupo, no Facebook, que você pode colocar a foto da sua trança do seu penteado, juntamente com o nome da sua cidade. Se quiser, coloque o adorno de sua preferência e é só aproveitar a festa. Gente linda, muito obrigada pela participação de vocês. E compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, tudo que você tem direito, para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês aqui. Um super beijo, muito obrigada por assistir e até a próxima!